Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse dia vamos falar sobre os cantores que vivem aí surfando aí na fama de menor dico Será que isso é verdade mesmo? Entenda esse caso logo após a vinheta aqui Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do meu dia ao vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no meu canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida, nos últimos tempos se tem um cara que está fazendo um grande sucesso É Menonico, todos os lugares que você vai você já deve ter ouvido Negachegando É Negachegando, Amolitrão e várias outras músicas aí que estão estouradas na boca da galera Não só as músicas como os seus bordões também Que lá nos status, no Whatsapp, no Facebook, no Instagram você só vê ele Mas eis a questão E esses feats que Menonico está fazendo, será que ele está ganhando alguma grana? Será que Menonico já ficou milionário com esse sucesso que ele está fazendo? Porque assim rapaziada, tem mais de 5 meses que Menonico aí está no auge dos auge E hoje mais cedo, eu, Emerson Isla, postei uma publicação lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Isla, por isso que é muito bom você me seguir lá E também postei aqui na comunidade do Youtube, várias pessoas repercutiram esse assunto Vários compartilhamentos, várias pessoas comentaram, deram suas opiniões E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso Eu vou ler a publicação que eu fiz aqui para vocês Para posteriormente eu dar mais uma opinião sobre esse caso, vamos ver Cuidado Menon, hoje eu vejo muitos cantores se aproximando de Menonico fazendo feat Querendo aproveitar da fama dele Só espero que alguém tenha avisado a Menonico que a fama passa Nada nessa vida é para sempre Artistas, eu quero acreditar que vocês estejam pagando o valor merecido para Menonico gravar com vocês Na hora do sucesso tem vários ao seu lado Na hora que a fama passa todos somem Muitos se conhecessem o garoto há um ano atrás não queriam nem tirar uma foto Me dirás gravar algo junto com ele E essa foi a minha opinião que eu dei tanto lá no meu Instagram como aqui no Youtube E eu vou lá e afirmo mais uma vez Há um ano atrás nenhum desses cantores que estão fazendo feat com Menonico Iria chamar ele para gravar um feat Se Menonico muitas das vezes aí fosse no show Se quisesse assim subir lá no palco, no camarim para tirar uma foto Cara, aqui para nós vamos ser sinceros Quase nenhum desses cantores aí iria aceitar tirar uma foto Olha só gente, não generalizando todos os cantores Porque eu conheço muitos cantores que são humildes Agora também conheço muitos cantores que são arrogantes Muito arrogantes mesmo Não só eu falo isso como várias outras pessoas falam E hoje é Menonico para lá, para cá Mas enfim E aí também eu vou destacar alguns comentários aqui Porque teve alguns comentários que eu achei super interessante E que eu concordo também, muito bem eu concordo com alguns comentários Tem um comentário que me chamou bastante atenção aqui, cara Foi de... Foi de Rick Alô Rick, tamo junto Ele falou assim ó Isso acontece com a maioria dos cantores que bombam rápido Sempre tem vários cantores querendo pegar carona Quem aí não lembra do cantor da música Vou não, posso não Minha mulher não deixa não Ele fez feat com o Xande Com vários artistas Inclusive com o Xande Avião E hoje ficou pobre e vende linguiça na rua Hoje ninguém lembra dele Um grande exemplo Eu não sei hoje como é que vive a vida dele Eu vou até dar uma averiguada se alguém conhece ele aí E quiser me mandar lá no meu Instagram Vou receber super bem E vou trazer uma matéria aqui com vocês Eu gostei muito desse exemplo de Rick aqui Porque existe muitos desses casos, cara Você tá no sucesso, tá no sucesso Quando é depois O sucesso passa e ninguém liga pra você Por exemplo Um feat de Menonico hoje Pela notoriedade que ele está no mercado aí Várias pessoas, praticamente a Bahia conhece Menonico Toda Bahia conhece Menonico No mínimo Um feat com o cantor Deveria ser aí em torno de seus 10, 15 a 20 mil reais Porque é isso que o Menonico merece Tem muitos cantores aí Que a gente nunca nem tinha visto falar Outros nós nem conhecemos Aí, opa Gravou um feat com o Menonico É tanto que na hora que nós vamos escutar música Eu não sei se isso é com você Mas comigo é assim Eu só presto mais atenção na voz do Menonico Num cantor lá, praticamente Eu nem ligo muito Agora, cantores Eu espero de verdade que vocês Se o meu sucesso de Menonico passar assim Porque nada nessa vida é pra sempre, né gente? Nós sabemos lá que Roberto Carlos fazia sucesso há não sei quantos anos lá atrás Hoje sim, ele faz sucesso com aquelas músicas antigas Muitas pessoas ouvem ele muito bem Eu também ouço muito Roberto Carlos Mas o sucesso dele não é aquele mesmo sucesso de antigamente Olha que Roberto Carlos é o rei Imagine Menonico Menonico tá começando É um cara muito novo Pelo que eu pude ver A família dele ainda é meio leiga Porque eu vi alguns vídeos assim Já dá pra perceber Que muitos da família dele não entendem nada sobre essas coisas de marketing digital E o pouco que eu entendo Dá pra perceber muito bem Que o Menonico deveria estar ganhando uma grana muito bem Olha só, não tô destacando que ninguém tá roubando Não conheço o Menonico pessoalmente Não sei sobre nada da família dele Mas com certeza Menonico aí já deve ter umas duas ou três casas Uns dois ou três carros também Porque pelo sucesso que ele tá fazendo A gana deve ser autismo Então por cima eu coloco aí que ele já deve ter umas duas ou três casas Se você souber de alguma coisa Comente aqui embaixo Porque é isso que eu estou falando Porque eu entendo muito bem sobre marketing digital Mas não estou aqui pra julgar absolutamente ninguém Agora cantores, de verdade cara Eu acho assim que todos os cantores que estão chamando Menonico Pra fazer feat Como vocês sabem o Menonico vem de uma família muito humilde Vocês também se vê que o valor lá que tá cobrado Vocês deveriam também ajudar o cara Porque o Menonico merece demais É um cara que tem fãs E assim, fama e dinheiro são duas coisas totalmente diferentes Mas nessa era de marketing digital Nós sabemos que a fama em Youtube, Facebook e Instagram Dá muita gana Tem digitais influências aí Que ganham em torno de seu 2, 3, 4, até 50 mil Para fazer uma publicação no feed 2, 3 stories Então o Menonico também deve estar ganhando uma dana muito boa E agora os cantores aí, cara Tem muitos cantores aí que estão surfando aí na hype do Menon, cara Então isso é muito triste E infelizmente Quando essa fama de Menonico passar Vocês vão ver muitas coisas aparecer aí na mídia Mas enfim E o seu comentário O que é que você acha? Você acha que tem cantores que estão aproveitando de Menonico? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário, ele é muito importante E eu vou estar lendo todos os comentários Recentemente eu estava assistindo um vídeo aqui no Youtube Do Youtube do Duplo Senna Que ele falava sobre sertanejo E eu vi uma coisa que ele colocou E eu achei super interessante Que ele falou que é dos cantores sertanejos Que ficam surfando na hype de outros gêneros Por exemplo, quando a Rocha está no auge Opa, todos os cantores sertanejos Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Rocha A Rocha dele estava no auge A música Gordinho Gostoso, Luxuri, etc Opa, vamos gravar a música Gordinho Gostoso, tal, tal Agora é o Piseiro O Piseiro está aí em alta Em todo o Brasil e fora do Brasil Vários cantores sertanejos Opa, vou lá, vou gravar Piseiro, vou lá gravar Piseiro A mesma coisa é Menonico A galera vai sugar o cara Vai sugar, vai sugar, vai sugar Até a fama acabar Quando a fama do Menon acabar Todo mundo soma Menonico vai lá chamando aqui no Instagram Ou vou mandar mensagem ali Ninguém vai responder Que eu já sei, cara Já sei como é esse meio artístico Reforçando, não generalizando a todos Mas esse meio artístico Ele é muito sujo, cara Muito sujo mesmo Eu que trabalho indiretamente Eu sei muito bem como é que funciona essas coisas E Menonico, tome bastante cuidado Eu gostaria muito de ver os seus pais Vindo a público conversar Alguém próximo a você e a sua família Porque assim, eu falo isso Eu não sei com quem é que a carreira de Nico É administrada Mas eu falo família Porque a família é a base de tudo Cara, e família Família sempre querendo ou não Tem que ter alguns familiares Que nós sabemos que São pilantra pra caralho Mas assim Tem muitos familiares também Que são super gente boa E só quer o nosso crescimento E Menonico aí É um cara que tá muito novo Eu considero Menonico Como uma criança E uma criança não resolve absolutamente nada E que pela sola de Menonico Dá pra ver que Ele não manja muito bem de valores Essas coisas Então assim Tem que tomar bastante cuidados aí Com essas coisas que vem acontecendo Mas enfim Deixe seu comentário aí E vou ficando por aqui Gente, muito obrigado Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você Se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Muito obrigado E até o próximo Tamo junto